E aí Você vai Nossa 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 Assim você me mata Ai Se eu te pego Ai Se eu te pego Ai Se eu te pego Delícia Delícia Assim você me mata Ai Se eu te pego Ai Se eu te pego Um sábado Na balada A galera Começou a dançar E passou A menina mais linda Tomei coragem E comecei a falar Como é que é? Vai Nossa Nossa Assim você me mata Ai Se eu te pego Ai Se eu te pego Delícia 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 Assim você me mata Ai Se eu te pego Ai Ai Se eu te pego Tu teima Sábado Sábado Na balada O quê? A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein Eu quero ouvir só vocês agora Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein Um sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Como é que é, vai Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Eu te pego, ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Sei me mata Obrigado.